O objeto do culto, da admiração, do entusiasmo, do enlevo dos pequenos do meu tempo era o velho presépio, tão ingênuo, tão profundamente infantil, tão cheio de coisas risonhas, pitorescas, festivas, inesperadas. Era uma grande montanha de musgo, salpicada de fontes, de cascatas, de pequenos lagos, serpenteada de estradas em zigue-zagues e de ribeiros atravessados de pontes rústicas. Embaixo, num pequeno tabernáculo cercado de luzes, estava o divino bambino, louro, papudinho, rosado como um morango, sorrindo nas palhas do seu rústico berço, ao bafo quente da benigna natureza representada pela vaca trabalhadora e pacífica e pela mulinha de olhar suave e terno. A Santa Família contemplava em êxtase de amor o delicioso recém-nascido, enquanto os pastores, de joelhos, lhe ofereciam os seus presentes, as frutas, os frangões, o mel, os queijos frescos. A grande estrela de papel dourado, suspensa do teto por um retróis invisível, guiava os três magos, que vinham a cavalo descendo a encosta com as suas púrpuras nos ombros e as suas coroas na cabeça. Melchior trazia o ouro, Baltazar a mirra e Gaspar vinha muito bem com o seu incenso dentro de um grande perfumador de família, dos de queimar pelas casas a alfazema com açúcar ou as cascas secas das maçãs camoesas. Atrás deles seguia a cristandade em peso que se afigurava descendo do mais alto do monte em direção ao tabernáculo, nessa imensa romagem do mais encantador anacronismo, que variedade de efeitos e de contrastes. Que contentamento, que alegria, que paz de alma, que inocência, que bondade! Tudo bailava em chulas populares, em velhas danças mouriscas, em bailados à la moda ou à meia volta, em ingênuas gaivotas, em finos minuetes de anquinhas e de bico de pé afiambrado.